Olá, boa noite. Como estão a ver, estou aqui novamente nos Voleiros Lisboa 2012. Porquê? Porquê que eu vim à noite? Porque esta à noite, à noite também é girvir, não é só durante o dia. Durante a noite também é muito agradável vir ver os Voleiros. Porquê? Por causa das luzes em si, como vão ver. Este que está aqui é o nosso Voleiro Sagres, que está bastante bem a iluminar. Olha, meus amigos, eu estou a ficar com pouca bateria, porque eu já fiz imensos vídeos. Aqui ao lado também temos outro Voleiro, e lá mais para baixo também acho que há alguns que estão iluminados. Mas eu acho que o que chama mesmo mais a atenção, o que chama mais a atenção basicamente é este mesmo. O que chama a atenção mesmo é este mesmo, é o Voleiros Sagres, que acho que é o melhor Voleiro. Acho que é mesmo em termos de luz e tudo, isto é um espetáculo. Se eu tivesse uma maquinazinha melhor, claro que poderia tirar boas fotos. Bem pessoal, aproveitem e se vocês não conseguirem vir durante o dia, venham pelo menos durante a noite, porque isto à noite, olha, hoje por acaso está uma noite agradável, sim senhora que está aqui um bocadinho de vento, mas eu estou de manga curta, mas pronto, mas está bom e está bastante agradável. Portanto é assim, se vocês verem de noite, isto de noite é espetacular. Vai, beijinhos, beijinhos, vou-me despedir mais uma vez da reportagem de RikibabaTV, bye-bye, e venham lá à noite se quiserem, isto acho que é até domingo, isto de noite é bastante giro, vai, até logo e bye-bye, tem que poupar a bateria, tchau tchau.